De lá pra cá, a tropa luso-brasileira veio pra cá. E a grande questão, que há uma dúvida, não foi feita em nenhuma pesquisa arqueológica aqui. Possivelmente os mortos, os elementos que morreram aqui, eles devem ter sido sepultados aqui. Porque ninguém iria carregar um outro de volta. Agora, os que saíram moribundos foram para o Arraial Novo. Do Arraial Novo, os que morreram foram sepultados na Igreja da Vásia. O da Igreja da Vásia, nós fizemos a escavação, retiramos de lá 80 sepultamentos da Igreja da Graça. O que é mais curioso, que chama a atenção aos dentistas que têm conversado, em 80 sepultamentos daquela época, 80 ou 79, 82, em torno disso, tinha apenas três casos de cárie. Então, como é que se explica, numa época que se tinha um higiene bucal lá embaixo, aí diz, não, porque eles chupavam cana, certo? A cana, digamos, escovava, mas era exatamente o que o...